Buenas, Chiquetal. No MatCast de hoje eu vou falar sobre abracadabra, plirim, plim, plim. Vou falar de mágica. E pra falar de mágica a gente trouxe simplesmente um mágico gaúcho que é ele é considerado o mágico do fantástico, tá ligado quem é? Tiago Neves, meu amigo Tiago. Mas quem é Tiago Neves? É o Cronos, o mágico Cronos. Gostou da introdução? Bela introdução, hein? Eu falei mágico Cronos, mas no teu cartaz esses dias eu vi que era o ilusionista, o show de ilusionismo. Como é que é esse negócio? É ilusionista ou é mágico? Na boa é tudo a mesma coisa, né? Mas vamos ser técnico, né? O nome do espetáculo é Cronos ou ilusionista, né? Na verdade, todo número de mágica acaba sendo um número de ilusionismo. Mas o fundamento da coisa é o mesmo. Só que tecnicamente, nós mágicos, os profissionais, a gente costuma se referir a ilusionismo como aqueles números de mágica que tem maior proporção. Por exemplo, a levitação de uma pessoa, a fazer uma pessoa aparecer ou desaparecer, ou aparecer um automóvel. Então a gente costuma se referir a esses números maiores como números de ilusionismo. Porém, os princípios que estão sendo aplicados ali muitas vezes são similares aos mesmos números de mágica de salão, né? Só em maior proporção. Então, mágica é tudo uma coisa só, vamos dizer, um grande guarda-chuva. Embaixo dela daí tem o ilusionismo, tem o mentalismo, tem a mágica de close-up, que é a mágica de proximidade. Ah, o close-up não tem nada a ver com escovação de dente. Não, nada não. O close-up é a mágica que é feita com pequenos objetos e de pertinho. Hum, entendi. E mágica de salão, claro, é feita em salão. Isso, de pé. É, não exatamente isso. Pode ser até, né? Mas normalmente a gente chama da mágica que é feita em pé, assim. Mas é um burro, né, Chico? Mas tu sabe que... Então tá, mas tu te considera mágico Cronos? Ou no teu cartão de visita é ilusionista? No meu cartão de visita diz Cronos. Nem mágica. O nome do espetáculo é Cronos o ilusionista. Mas muitas pessoas me conhecem como mágico Cronos. É, tá, mas... E nós estamos falando aqui, eu falei aqui o meu amigo, o gaúcho. Tu é gaúcho, né, Chico? Sou gaúcho natural de Caxias do Sul. E toma chimarrão. E toma chimarrão. Ouve música campeira, música gaúcha? Cara, mais ou menos, assim. Não tenho o hábito de ouvir em casa, assim. Mas quando a gente tá fazendo um churrasquinho, alguma coisa, assim, sempre tem alguma coisa. E Caxê, e esse negócio de... A pergunta que não quer calar. Tu sempre foi metido a esconder as coisas, assim, de... Tá rindo o quê, louco? Eu tô fazendo uma pergunta técnica. Tu sempre foi metido a esse negócio de esconder, fazer esconde-esconde, de fazer falcatrua lá, de querer enganar os outros. Tem isso aí, né, Chico? Tem criança metida mágica desde pequeno, né? Essa tendência... Não, falando sério, tu gosta de ter mágica desde pequeno? Essa tendência começou na infância. Começou na infância. Eu, quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu ganhei um joguinho daqueles de mágica, né? Que vinha com vários números de mágica pra treinar, pra ensinar ali e tal. E eu ensaiei aqueles números, né? Tu tinha 7 anos de idade? Não, acho que menos. Acho que tinha 5 por aí. 5, 6 anos de idade. E ali eu comecei a ensaiar aqueles numerozinhos e tal. Eu fazia... Eu estudava uma escolinha diferente, lá em Caxias, que era Santa Mônica lá. E na época a gente saía do pré já alfabetizado. Entrava na primeira série já. Ah, rapaz. Foi bom tu ter falado nisso. Vou chamar o Likurgo. Likurgo, vengar. Tira o teu retrato aí que tu gosta de encher o saco, tirar o retrato. Olha lá, eu gosto de... Tá, deixa eu te falar, Likurgo. Depois tu pega direitinho o nome da escolinha lá e já no prézinho já sai alfabetizado. É. Entendeu? Pra ver se tu te escreve lá no prézinho. Pra ver se tu aprende alguma coisa. Que parê. Não, isso aí eu vou te contar. Parabéns. É uma nulidade. Tá, e aí tu saiu já... É, porque... E aí tu levava as mágicas pra fazer com as crianças. Aí eu recrutei lá duas meninas, inclusive, pra ser minhas assistentes e montei um show. Fiz um show na casa de um vizinho. Uma vizinha que tinha um salão maior. E fiz a... Vendi ingresso. Vendeu ingresso? Vendi ingresso. Mas tu é bom de... Os ingressos a gente fez a... Pobrezinha da avó de uma das meninas. Que era a avó da Jéssica, no caso. Que era uma das meninas que fez junto comigo. Que foi na casa da Jéssica o show. Então as meninas... As meninas... As meninas que foram mais velhas. Elas fizeram os ingressos assim, a caneta. E depois passa... A avó dela... A avó da dona... Não lembro o nome dela. Mas a avó da Jéssica passava na máquina de costura pra fazer aquele tipo pontilhado. Pra ele poder destacar pra vender os ingressos pros vizinhos. Mas que... Não, era uma cara de pau. A cara de pau já vem... Tu... Dessa idade, entendeu? Mas diz que... A tua avó fazia mágica, né? A minha avó fazia mágica. Então tu já tinha na família, assim... Alguma coisa que te despertava. A avó... O primeiro número de mágica que eu vi, na verdade, foi a avó fazendo desaparecer uma moeda. Não era uma coisa muito técnica, assim... Mas ela tinha noção do que ela tava fazendo, né? Você lembra da mágica? Sim, me lembro. É uma mágica muito simples. Curvão, tem moeda aí? Tem. Faz pra nós aí. É, mais ou menos assim, ó. Pega a moeda... Sopra. A moeda some. Assim. A moeda aparece. Algo assim. Ah, isso é fácil. Muito simples. Isso até eu sei fazer. É, isso eu sei. É mágico também? Tu sabe, né? É, eu sei. Eu sei que tu é mágico. Tu sabe que eu sou estudioso de mágico. Inclusive, nos shows do Gurido Uruguaiana, em parceria com a Associação de Mágicos do Rio Grande do Sul, a gente sempre teve a participação de mágicos antes do espetáculo, lá no Teatro São Pedro. O que é muito legal. O que é muito legal. A gente promoveu essa arte, né? A gente tem durante muito tempo, porque, acredito, eu sou fã de mágica e, de fato, e sou bom de mágica também. Eu sei, eu sei que tu é bom. Eu sei, eu sei. Eu não sou profissional assim por detalhe, né? É porque... Não, eu acho que não sou profissional pelo detalhe, a gente nunca quis, né? Nunca precisou, né? Lico, eu estou falando aqui e o pessoal de casa está pensando, ah, esse cara está de sacanagem. Que mágica. Ô, Lico Lico, traz as minhas moedas mágicas. Eu tenho as minhas moedas mágicas. Tá, pra ti. Presta atenção. É a câmera. Qual é a câmera que está me pegando aqui? Não está me pegando. Nenhuma está me pegando. Essa aqui tem duas moedas aqui. Tem uma moeda de 50 e uma moeda de 1 real. E agora eu rapidamente vou, sem truque e sem magia, vou simplesmente virar aqui e a de 50 vai passar junto com a de 1 real. Estou bem bonito, sabia que era mágica. Estou bem, guarda aí. Não vem querer mostrar a minha mágica aí, minha técnica. Muito bom. Então tá, isso eu aprendi há muito tempo, né? Tá, vai lá, fala. E depois aí tu começou a ter essa noção e já... Comecei a ter essa noção. Aí na adolescência ali, que eu me envolvi com alguns projetos de cultura lá, que tinha o Sesc em Caxias. eu acabei me envolvendo ali com o Sesc, montei um grupo de jogar RPG, aquelas coisas, comecei a jogar futebol. Daí isso me afastou um pouquinho da mágica ali quando eu tinha uns 10, 12 anos. Por aí, quando eu tinha uns 14, a Abril, a editora Abril, Time Life, fez uma parceria com a Time Life americana e lançou uma coleção de livros chamada Mistérios do Desconhecido. Era 93, 94. E isso... O meu pai sempre foi um cara que estimulou muito a leitura, né? Eu gosto muito de ler. Até hoje, leio muito e... muito por causa do pai. E o pai sempre comprava, assim, essas coisas que ele achava. Ah, o Thiago gosta das coisas misteriosas, né? Então, vou levar isso aqui porque ele vai ler, né? Eu comecei a ler muito cedo. Então, como eu falei, comecei a ler ainda no pré e... E aí ele levou aquele negócio. E aí, num daqueles livros que ele trouxe pra casa, tinha o... Entre outros paranormais, né? O Uri Geller. E aí o Uri Geller entortando os talheres e coisas... Porque não tinha internet, né? Hoje em dia o pessoal vai ali e digita o Uri Geller vai fazer o vídeo do Uri Geller fazendo os números, né? Na época lá nos anos 70, que foi quando ele esteve aqui no Brasil e tal. E... Mas naquela época não era assim, né? Entortava garfo. Entortava garfo, colher, tudo que era... Tudo, prego, qualquer coisa de metal. E o garfo eu sou bom, né? Ah, tem... Pra comer, né? É, aí... Conforme a picanha, conforme a costela eu entorto o garfo também. Entorta garfo? Entorto, entorto. Garfo, colher, faca, prego, até bomba de marrão. Não, não, não. E aí tu leu o Uri Geller... Aí eu comecei... Aí tinha uma sequência de fotos e tal dele fazendo aquilo ali, mas o livro dizia que aquilo ali era uma coisa que realmente era sobrenatural, um poder fantástico que ele tinha e acreditava outros paranormais e outras histórias, né? E aí eu, lendo aquilo, eu me lembrei dos números de mágica que eu tava fazendo quando era mais... Na primeira infância ali. Cara, isso aqui é mágica, só que tá com uma história bem contada ao redor, tá com... Tem todo um lance aqui. Eu vou descobrir como é que esse cara fazia isso. E aí ali eu consegui sozinho em casa, só, sem informação, nada, fui testando métodos pra conseguir fazer, então, os números de mágica. Aí foi onde eu voltei a me debruçar sobre a mágica como estudo mesmo. E desde lá não parei, né? Continuo estudando até hoje pra aprender porque não tem que ser atualizado. Mas vem cá, Xê, pra entortar a colher tem que ser sobrenatural? É uma técnica. Eu chamo de técnica. Eu não gosto de dizer, eu não gosto de usar a palavra truque, né? Porque o truque ou a ilusão, o truque é quando tem realmente um processo preparado antes, entrando no aspecto técnico da mágica, né? Tipo assim, tu já deixa o garfo meio... Isso, por exemplo, alguma coisa assim. Ou a ilusão é quando o que tu vê não é exatamente o que está acontecendo, né? Então ali eu prefiro usar técnica porque realmente pode ser qualquer talher e realmente ele entorta, né? O que acontece é que existe uma técnica que torna isso possível. Alguns dizem que é poder da mente, outros dizem... Cada um diz uma coisa, né? O que importa pra mim não é o nome, é que funciona. Consegue fazer isso aí? Consegue se tiver algum talher... Não, tem algum talher aí? Eu só não trouxe talher de casa. Se tiver algum talher... Não manda com teus talher aí? Não manda com meus talher no bolo. Se tiver alguma coisa... Um talher todinho de metal aí, sem ser aquele cabo plástico, aquelas coisas, acho que a gente testa. Tem aí, Likurgo? Tem aí? Não. Tá catando ali, ó. Tá catando. Tem só com cabo plástico. O que é isso aí? Pode ser. Pode ser. O que é isso aí? É uma colher. Pequenininha assim, Likurgo? Essa pequenininha aí dá? Ah, Likurgo? Tá deconchava com ele. Tu trouxe preparado essa colher aí, ó. Faz assim com o dedo. Isso. Empurra aqui. Pode fazer força. Deixa eu examinar. Likurgo, tu tá de sacanagem isso aqui. A colher já tava mole, Likurgo. Tu trouxe uma colher mole pro cara. Tu é partner dele, né? Ah, isso que... Barbaridade, cheio. E é poder da mídia. É uma técnica. Eu senti um troço, uma vibe, não sei um... Uma Likurgo balançando a colher. Esquiva. Che, então... E como é que... Quem foi teu primeiro professor de imagem? Então... Tu teve um professor? Tive. Mas a gente tu teve que buscar. Tive, tive, tive. Então, como eu te falei essa história e eu tava aprendendo sozinho e tal, e eu vinha pra Porto Alegre. Eu morava em Caxias, então eu vinha pra Porto Alegre, normalmente aos sábados de manhã, pegava ônibus e eu fazia, então, todos aqueles cebos da Riachuelo, ali a pé e da Rua da Ladeira, comprando tudo que eu achava de livro de mágica e levava pra Caxias, estudava e tal. Numa dessas aí, eu parei pra conversar com aqueles mágicos que vendiam mágicas na rua, ali na Rua da Praia, descendo no final da Rua da Ladeira ali, na General Câmara ali. Tinha um... Saindo na praça ali, tinha uns mágicos que sempre estavam ali. E ali eu parei pra conversar e tal, e comprar mágico, comprava algumas coisas dele, baralho, que tinha na época, nisso aí eu tinha 15, 16 anos por aí. E aí eu fiquei sabendo que tinha um lugar que vendia mágica pra mágicos profissionais e tal, que era multimágicas. Ficava em Canoas, era a loja, a fábrica do seu caríssimo, falecido amigo, Joy Marble. O Marble, claro. Eu comprei mágica lá. É, eu sei. E o Marble... Canoas, né? Canoas, isso. Ali atrás da churrascaria Paçoquinha. E aí eu... Foi o primeiro contato que eu tive, foi com o Marble. E eu comecei... Aí o Marble, claro, comprei algumas mágicas, me deu umas orientações e falou, olha, vai ter uma conferência de mágicos e tal, vai ter uns dos mágicos... Vai vir um cara, vai vir um mágico do Uruguai, esse mágico era o Sérgio Ferrer. E ele vai vir dar uma palestra para os mágicos, aí de repente tu vai, paga. Não lembro quanto é que era agora, mas eram valores, 50 pilas, cada um para assistir a palestra do cara, para aprender as mágicas do cara. Eu falei, ah, vamos lá, então, vou lá. E aí era na casa do, também, já saudoso, Léo Truda, que era na esquina da... Praticamente na esquina da Farrapos com a São Pedro, ali no Banco do Brasil, prédio ali no terraço, e aí tinha uns, sei lá, uns 30 mágicos lá, quando eu cheguei. E aí não conhecia ninguém e tal, e comecei a conversar com um, conversar com outro, conversar com um, conversar com outro, aí... E nessa noite conheci, então, duas pessoas, outras duas pessoas que foram muito importantes na minha carreira, que foi o Vitor Hugo Cardia, que é o Cardini, que fazia mágica lá no Bibo Nunes e tal. Isso mesmo. Ah, isso mesmo. E o Victor Canteiro. Que era o Uruguaio, da dupla Victor e Emília, que foi teu professor também. Que eu fiz aula com o Vitor também. Isso. É, rapaz. Tu aí de casa, fica achando, ah, gureira uruguaiana, fica se achando, fica dizendo que é mágica, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá aqui, ó, depoimento do Cronos, dizendo que teve aula com o Vitor, o Uruguaio, o Vitor ali da Bordini, que morava ali, a esposa dele tinha aquela cachorrinha também. Victor e Emília, e a cachorrinha Fifi. É, e aí eu tive aula lá, rapaz, fazia aula lá também, não sou fraco não. Não, é verdade. E aí eu fui. Eu só gostaria de fazer um parênteses aí pro pessoal. Foi, né, bom pra te dar uma moral. Me dar uma moral. E então esses caras que me deram um rumo, assim, né. Mas o Vitor gostava de um vinhozinho, né, tu levava os vinhos. É, é verdade, é. Tu levava os vinhos lá pra dar uma... O que acontece é o seguinte, o Victor, ele tinha algumas mágicas que ele vendia, né. E aí eu comecei a frequentar a casa do Victor pra ter as aulas com ele ali, comprava uma mágica ali, eles me emprestavam uma fita de vídeo pra levar pra casa e assim ia. E eu descobri que o Victor gostava de tomar um vinho, né. E aí eu disse, bom, vou levar um vinho de presente pro meu professor, né. E aí eu descobri que isso aí era uma coisa muito boa pra mim. Porque quando ele começava a tomar os vinhos, daí ele soltava a língua. Daí ele ensinava mais do que ele devia. Ah, aí tu já... Aí aquelas coisas que era pra vender, ele já, não, pega aqui, deixa assim, te ensino aqui assim, tal, tal, tal. E a menina ficava brava. Mas isso aí nós estamos falando de mágica, assim, vamos dizer, mágica física. De coisas assim que, né, de baralho. Mágica com objetos. Mas tem aquela que é mais da cabeça. Do mentalismo. Do mentalismo e tal. Aí tu também, tu te especializou nisso aí, que não era o caso do Victor, né. Não, não, o Victor era um mágico clássico, assim. Clássico, tá. Isso. Mas daí tu foi pra mágica de mentalização e tal. Fui, fui, fui. Adivinhação, esses bagulhos. Fui, fui. Eu... Já acertou na lota alguma vez? Não, 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 não. Isso aí é milagre daí é com santo, no caso, né. Ah, tu não faz o milagre lá. Porque tem que lembrar que ainda tá no universo da mágica isso, entendeu. Porque se tu adivinha, né, xicara, é bom, óbvio, sei lá, eu adivinha tudo. Então adivinha os números da mágica, é claro, muito fácil, né, xicara. Muito fácil. Ah, falando isso, xicara, acho que vai dar. É. Vamos fazer um bolão aqui. E aí, como é que foi o negócio? Tu te especializou nisso aí? Então, por causa daqueles, como eu disse lá, da minha interesse por aquilo que o Uri Geller fazia e tal, que era mais nessa área do mentalismo, como a gente fez, coisa do dobrar o talher e tal, a leitura de pensamentos, né. E aí isso vem uma série de outras coisas que são associadas a isso, como a linguagem corporal, né, a psicologia, a comunicação não verbal, a leitura fria. Então, o que ensina você a saber o que uma pessoa pode estar pensando? Tu percebe no gestual do camarada, Xê, se ele tá mais propício pra uma determinada situação, se tu tem essa leitura nas mãos, no olhar, se o cara pisca, se o cara vira o rosto, essas coisas assim? Sim, sem dúvida. Existe um treinamento, uma palestra que eu, inclusive, faço pra empresas que chama Decifrando Pessoas, que eu ensino o pessoal a identificar coisas simples do dia a dia, mas que dizem muito sobre o comportamento humano, né, que aquela pessoa é confiável, não é confiável. Isso aí tá me interessando. Se a pessoa tá mentindo, não tá? Isso, dá pra gente identificar. Curgou, só me diga, Curgou. Vem cá. Depois eu preciso conversar contigo, porque eu vou ter umas aulas aqui agora, quero conversar contigo aí, sobre uns negócios que estão acontecendo aí, eu quero ver aquilo que tu me falou, que eu vou saber se tu tá mentindo ou não, sem vergonha. O nosso corpo, ele dá muito mais informações pra pessoa do que o que a gente diz. Sim, o que a gente fala. A reação é inconsciente, né? O que a gente fala, às vezes, não é tão importante quanto aquilo que a gente demonstra. Não, tem gente que fala, não dá pra escrever o que a pessoa fala, é outra coisa. Tem uns que falam os negócios aí, mas na prática não fazem nem metade daquilo. Isso aí é outra leitura. Uma coisa muito simples que a gente pode, assim, fazer aqui só pra te levantar. Tu faz aí um de adivinhação? Vou fazer. Eu vou te mostrar uma coisa sobre linguagem corporal, bem simples, o pessoal de casa poder entender. São coisas muito fáceis de detectar. É um aperto de mão, tá? Isso é um aperto de mão comum, certo? Mas a gente pode perceber algumas coisas quando a gente aperta a mão. Por exemplo, quando for apertar a mão de alguém, né? Se você for o dominante, você vai fazer o movimento de pra cima e pra baixo, certo? E a outra pessoa vai receber o movimento. Isso já coloca que se alguém te aperta a mão fazendo isso, você já sabe que aquela pessoa tem um comportamento dominante. Ela, inconscientemente, ela está dizendo assim, eu decidi que essa conversa está começando agora, eu vou decidir quando ela acaba. Entende? Se você for um aperto de mão, tu já lê tudo isso. Uma coisa simples. Subjetivamente, claro. É. Mas diz muito. Você vai, começa a perceber... Deixa eu ver aqui a pergunta aqui. É diferente quando tu toma iniciativa, né, chefe? Para! É uma coisa simples. A partir de hoje eu vou apertar. Aí tem outras coisas, por exemplo. Sem contar aqueles que apertam a mão de um jeito que estalam os dedos do cara. É, eu ia chegar... E aí o que que é que dá pra dizer? Tem que dar ali uma porrada. Tem que dar ali uma porrada. Aí a primeira coisa é que... A primeira coisa que você pode dizer sobre a pessoa é que ela não tem trato social. Tá. E o mão mole? Aquele que faz o gosto do mole. Isso, eu vou falar desse aí agora. Eu vou falar desse aí agora. É peixe morto. Peixe. Peixe morto. Mas assim, você vai apertar... Bah! Que nojo. Tu é que tá assistindo. Se tu faz isso. Se tu é desse, dê só botar a mãozinha assim, ó, e não botar firmeira. Sua mesa, peixe morto. É. Aí o que que... Que nojo, tá? O que que acontece? A gente... Normalmente, quando o peixe morto, são pessoas inseguras. São pessoas que não têm segurança naquilo que elas estão fazendo. Não tem muita... Não se garante. É, não se garante. Tem falta de confiança. Falta de confiança. Falta de confiança. Falta de autoestima, né? E assim como... Assim como esse aperto que a gente falou antes do... O agressivo, que eu chamo que esmaga dedos, ele também, ele... Além de ser uma pessoa que não tem trato social, é alguém que está querendo se impor de maneira violenta, agressiva. Então é uma pessoa que você tem que, daqui a pouco, tomar um certo cuidado. Porque pode ser bruto, não necessariamente, assim, que vá sair no soco. Mas ser uma pessoa mais bruta no trato, né? Na maneira de lidar. E por último, um outro que eu gosto de... É esse aqui. Hum... Ai, ai, ai. Sentir. Esse eu já senti. Esse aí... Esquivar. Esse aí, normalmente, assim. O que acontece? É muito suave. Dá a mão aqui, dá a mão aqui. Tá. Então a pessoa vai apertar a mão e aí ela acrescenta a outra mão, né? E se curva. Dá uma abaixadinha na cabeça, assim. Ah, tem tudo isso? Tem tudo isso. O aperto de mão completo é assim. Não, não, não. Dá uma agachadinha. E normalmente o nome dá um sorrisinho, né? Ah, não, não. Aí tu quer pacote completo, né? Esse. Chegou a mãozinha aqui, abaixou a gavizinha e ainda deu um sorrisinho. Ah, mas que barra. Só falta passar o WhatsApp pro cara. Ah, mas esse aí é o cara que vai te pedir alguma coisa. Esse é o cara que vai te pedir alguma coisa. Sabe que o meu cunhado, cheguei esses dias, chegou pra mim e disse assim, ó. Pô, vou te falar um negócio aí, mas tu não conta pra ninguém, né? Tá, pode falar. Aí ele me pediu mil reais emprestado. Aí eu falei pra ele, pode deixar. Vou fingir que nem ouvi. Ai, que barra, menina. Só faltou ele me pegar as mãozinhas e fazer assim. Normalmente. E sabe quem é? A gente sabe quando é a época que a gente vê esse aperto de mão a rodo? Assim, bastante, na rua? Na época da eleição. Exato. O político aperta a mão assim. Eu pedi o teu voto. Claro, ele não te conhece. Quer ver, ó. Isso, Chico. Ele não te conhece. Então o que ele faz? Ele aumenta o contato pra, tipo assim, forçar uma intimidade que não existe. se curva, pra se colocar num nível inferior ao teu, pra que tu se sinta superior e possa talvez, né, com ego massageado, atender o pedido dele. Mas que... Tudo isso numa perda de mão. É claro, a gente pode ficar aqui agora... Falando de aperta de mão. Uma tarde inteira. Sabe que eu sou bom nesse negócio de adivinhar o que as pessoas estão pensando, né? Ah, é? Quer que eu faça uma contigo? Faz uma comigo, faz. O Licurgo me traz o meu lenço mágico. Tá aí o meu lenço mágico? Não, lenço mágico. Pega lá, ó. Tem um lenço... Lá tem um lenço mágico. Traz o meu lenço mágico. Vou te fazer uma agora. Tu vai... Eu vou... Eu vou... Olha aí, ó. Pessoal aí, ó. Vai dar corte isso aí. Vai dar corte. Eu vou fazer uma, velho. Tu vai mentalizar o lenço. Tem um lenço mágico aí dentro, meu galo. Tira aquela bota dali. Tem um... Aí não, não. Aí mesmo onde tu tá. Aí mesmo. No outro lado. Aí, no outro lado. Aí, no outro lado. Aí! Pareceu. Não, mas isso aí... Isso que é o meu partner. Traz aí meu lenço mágico. Pelo menos ele sabe do que ele tá fazendo. Ele pensou o quê? Que fosse uma cobra? Pensou que fosse uma juma maruá? Uma onça pintada? Só que é um lenço mágico. Olha aqui, ó. Pode examinar. Não tem nada aqui. Olha... Olha o que que eu vou fazer contigo agora, meu galo. Eu vou tapar a minha mão, tá? E agora, tu vai... Eu vou mentalizar o número de 1 a 5 que tu vai me falar. Tá bem. Tu vai me falar o número e eu vou mentalizar o teu número agora. Qual é o número? Pode mentalizar. Me diga. Em voz alta. 3. 3. 3. Inacreditável. Inacreditável. Tu viu? Inacreditável. Pessoal, não tinha combinação nenhuma. Não tinha isso. Na hora, ele mentalizou o 13 e pá, apareceu o 13. É esquivado. Barbaridade. Literalmente. Eu até falaram, mas eu sou craque nisso aí. Mas que coisa boa isso aí. Isso aí é um negócio bacana. E as empresas usam, claro, no RH, né? O camarada chegou pra pedir emprego. O cara que é especialista em aperter mão já vai lá e cumprimenta a pessoa. No cumprimentar, ele só um minutinho. Já pega a ficha. Apertou com mão mole. Em vendas, em relacionamento, isso aí é muito útil. Tu faz curso, sim. Tu faz palestra. Sim. Decifrando pessoas. Tá lá no meu site. Margo.com.br Rapaz, depois disso aqui vai bombar. Ah, tenho certeza. O Matcast, teve gente que veio aqui e foi pra o Danilo Gentili. Foi fazer show no Brasil. Espero continuar fazendo show. Vai bombar isso. Não, mas é bem legal. Tá, mas tu já teve no Fantástico. Tu foi o mágico do Fantástico. Sim. Como é que foi essa história? Que ano foi? Como é que tu apareceu lá no Fantástico do nada? Um mágico gaúcho, jovem. Isso nós estamos falando de que ano? 2002. 2002. Tu foi parar no Fantástico. Na época que o programa Fantástico era esperado a semana toda. Na época era um fenômeno. Tinha 50 pontos de audiência. Era loucura. Como é que tu foi parar lá? Cara, o Fantástico fez uma série chamada Desafio Paranormal. E essa série, ela oferecia um milhão de dólares para quem provasse que tinha um verdadeiro poder paranormal. Submetesse a testes científicos para fazer isso. E eu conhecia o trabalho do James Randi, falecido também James Randi, dono da JREF, que é a fundação que oferecia esse um milhão de dólares. Esse um milhão de dólares estava em títulos lá na Flórida. E aí o Fantástico começou a mostrar vários supostos candidatos a esse prêmio que poderiam ser os paranormais brasileiros que ganhariam um milhão de dólares. E botar um Desafio Paranormal no nome da série. Bom, aí eu comecei a assistir a série. Porque eu, na época, estava ali morando aqui em Porto Alegre. Estava estudando na faculdade de Direito, trabalhando num escritório de advocacia fazendo estágio. Eu sou advogado, tenho OAB tudo, mas não exerce. Aí eu estava ali assistindo aquilo e aquilo começou a me incomodar, cara. Porque eu era muito fã do Randi, do trabalho dele. Porque ele era um cara que visava muito a ciência, esclarecer as pessoas, né? Assim, contra a fraude, contra a picaretagem, falcatruagem. E ali eles estavam oferecendo prêmio e mostravam vários caras subcandidatos. Só que não desmascaravam os caras. Não diziam assim, ah não, o cara não é, né? E também o cara não ganhava um milhão. Então parecia assim que eles estavam só promovendo um monte de picareta. Foi isso que pareceu pra mim, na época, né? Começou a te indignar aquilo. É, aquilo começou a me revoltar. E aí eu peguei e disse assim, bom... Aí eles estavam usando umas imagens compradas de um vídeo que eu já tinha visto na época. Na época era mais difícil ter acesso a vídeo, né? Mas eu tinha visto um VHS do James Randi na Rússia, na época e tal. E aí eles estavam passando aquilo como se me revoltar. E eu peguei e mandei um e-mail pro Randi. Não tinha o contato do Randi. Acessava o site do Randi e tal. Dizendo o que tava acontecendo, né? Falo inglês fluentemente. Já falava inglês fluentemente na época. E mandei um e-mail pro Randi dizendo assim, olha, estão usando teu nome pra promover. Não tão pagando prêmio, também não tão desmascarando. Então parece que tão enchendo a bola de um monte de gente que tá fazendo ali uns truquezinhos até meio chato, chifrinho assim. E tão aparecendo. Então deve ter cliente batendo na porta dos caras. Ô, meu, né? Quero tal coisa. Quero tal coisa sobrenatural tu. E aí o Randi falou pra mim, não. Então faz o seguinte. Eu vou te dar um e-mail aqui. E tu pode encaminhar esse mesmo e-mail e dizer que eu falei contigo. Eu vou encaminhar um e-mail pra ele e tal. E era o e-mail do Álvaro. O Álvaro era o gerente de produção fantástico na época. Acho que ainda é hoje, o Álvaro. E aí mandou aquele e-mail do Álvaro. Falei, cara, vou escrever uma carta agora, fantástico, daquelas, né? Aí escrevi. Escrevi assim, ó. Eu não chamei eles de bonito. O resto foi. Fulei um pouco. Ah, isso. Fulei um pouco o programa. Fulei um pouco o programa. Dizendo, olha, que é uma pouca vergonha. Cara, foi daí pra fora. E daí os caras... Acho que aquilo deixou eles curiosos. Vem cá, meu irmãozinho. Como assim? Como é que tu tá dizendo tudo isso, né? Tem como provar que tudo isso tá falando. Pensa que tu é. Eu achei que os caras não ia nem me responder. Me responderam. Eu disse, não, cara. Eu sei exatamente... Tu teve essa ideia? Sim. De fazer essa... Sim, sim. Eu fui lá, falei com o Randy. Eu mandei o e-mail. E aí eu cheguei e falei pro cara. Eu disse assim, olha só. Eu sei exatamente como cada cara que foi aí fez o que ele fez. E é tudo truque de mágica. E vocês tão promovendo falsos videntes, falsos paranormais. Pessoas que não tão aí pra ajudar ninguém, não tão aí pra tratar a espiritualidade de ninguém. Tão aí pra tirar dinheiro de bobo. E aí eu... Tá. Aí o cara me respondeu. Eu disse, tá, mas se tu sabe mesmo, então... Então, manda aí um vídeo pra nós. Tu fazendo os negócios. Eu com arrogância da idade. 21 anos. Os caras me disseram isso. Eu disse, não. Beleza. Peguei uma filmadora emprestada, né? Porque eu não tinha filmadora. Peguei uma filmadora emprestada. Peguei uma escada. Abri a escada. Não tinha tripé, né? Botei filmadora de pé na escada, assim. Na sala do apartamento. Onde eu morava. Ali na Cidade Baixa. E fiz os números de mágica que os caras estavam fazendo no Fantástico. Entendeu? Fiz tudo isso. E só que eles tinham umas teorias meio... Que o cara tinha colocado no e-mail. Umas teorias meio bobas. Bobas, assim. Normalmente quem não entende de mágica pensa em umas soluções bobas. E aí eles tinham lá as teorias deles e tal. E aí eu comecei a derrubar as teorias, né? Um por uma. E fazendo as coisas. Ia fazendo coisas até mais do que os caras fazendo. Eles diziam, ah, não. Isso aí tem um negócio escondido na roupa e tal. Eu tirava a camisa. Fazia sem camisa. Falei, ó. Não tem nada na roupa. Como vocês disseram. É de outro jeito. Mas eu também não vou dizer como é que é. Mas vocês estão errados. Aí tu fazia a mágica igual. Fazia. Mas não dizia. Não. Só mostrava o que sabia fazer. Né? E aí... Peguei essa fita. Botei no correio. E mandei pro Fantástico. Mandei pro Álvaro, no caso. Aí... Deu, sei lá, uns 10 dias. Me ligaram lá no escritório onde eu trabalhava. Dizendo, ah, tudo bom? Aqui eu... Aqui eu falando de tal, tal. Eu queria falar com o Thiago. Não sei o que. Eu disse, não, sou eu. Pois não. Eu disse, não, não. Olha só. Estudo um programa fantástico. A gente queria gravar uma entrevista contigo. Tu pode vir pro Rio de Janeiro e tal. Eu falei, não. Eu trabalho no Estúdio de Advocacia durante a tarde. Eu estudo durante a noite. Eu não tenho como ir pro Rio de Janeiro. Eu falei, ah, que hora você chega da faculdade? Ah, por volta de umas 10h e meia. Aí, tá, tudo bem. Ficou nessa. Você poderia receber alguém na tua casa, né? Na quinta-feira e tal. Às 10h30 da noite. Eu falei, não posso. Não tem problema. Pode mandar quem quiser. Mas... Pensei assim, que o Fantástico vai mandar alguém pra cá. Aquele dia... Levei o dia normal. Cheguei na... Cheguei da faculdade. Tinha um cara explorado no portão. Né? Uma pasta, assim, fumando um cigarro. Fui entrando no portão. Pô, é o Thiago, né? O cara tinha visto meu rosto no vídeo. Eu não conhecia o dele, né? Pô, tudo bom? Eu sou o Luiz Petri. Eu sou editor executivo do Fantástico. E foi editor executivo do Fantástico até dois anos atrás. E... Eu vim conversar contigo. Eu falei, pô, mandaram alguém mesmo. Ah, então entra aí. Aí eu entrei. O Partido tava uma bagunça. A gente pediu uma pizza e eu fiquei conversando com o cara. Essa é real. E aí ali eu falei, não. Olha, eu falei tudo que eu pensava mesmo. Né? Que... Eu quero abrir pra descobrir o que que tu sabia. É. Eu falei tudo que eu pensava. Ah, vocês vão fazer tudo errado. Então, não sei o que. E aí você falou, cara, nós queremos gravar então contigo agora pra tu derrubar os caras. Topa? Eu falei, topa. Pra isso eu topo. Ah, eles vão te chamar então mais pra frente e tal. Daí eles levantaram um pouco mais as bolas de um e de dois lá. E aí me chamaram pra derrubar. Mas foi o... Tu foi pra desmascarar aquele que tava bombando, né? O tal do Rá, não é? Isso. O homem do Rá. O meu nome dele? Thomas Green Morton. Thomas Green Morton. Ele era da onde? Ele era de Pouso Alegre. Minas Gerais. Ah, ele era brasileiro. Ele é brasileiro e ele... Mas ele foi, ele virou. O guru, né? Dos artistas. O guru das estrelas. Aham. Ele era? Mas virou por quê? Porque ele... O que que era o negócio dele? Cara. A mão dele que... Ele... Não, ele... Cara, ele fazia um... Ele fazia... Rá! É, e pipocava umas luzes assim e tal, né? E então ele usava um luz. Tinha uma Alexa. Então, tipo... Flashes de fotografia. É, tipo isso. É, Alexa. Acende a luz, Alexa. Isso. E aí pá! Hoje em dia tem. Hoje em dia tem. Hoje em dia tu fazia aqui, ó. Acende a luz, Alexa. Aí pá! Não precisa ser paranormal, né? Apaga! Pá! Não precisa ser paranormal. Mas vem cá, Alexa. Não, mas o que que ele fazia? Não tinha negócio de molhar a mão. Ele entortava os talheres. Isso. Produzia perfume. Hã? Produzia perfume? Produzia perfume. Ele tinha uma... Ele era farmacêutico, né, cara? De formação. Ah, ele era farmacêutico? Isso. A formação dele é farmacêutica. E ele... E ele então fazia assim. Jorrar perfume das mãos. Ah, tu vê isso aí. Hoje em dia bota sal no churrasco. Jorrar. É, hoje em dia é assim. Ele fazia isso aí com o saia perfume. E... Então... E o Thomas, ele é um cara assim. Ele sempre teve essa conduta um pouco, né? De... De... De ser acusado de vários crimes. De prática ilegal da medicina. Curanderismo. Ah, então ele já tinha um... No ano passado ele foi preso. Na... Na Alemanha. Agosto do ano passado. Ah, ele tava fazendo falcatruz no mundo todo? Na Alemanha. Não, ele roubou o dinheiro de uma cliente. Não sei quanto foi. 10 mil euros. Uma coisa assim. E foi preso. Ele tá trabalhando na Europa agora? Eu não sei onde é que ele anda hoje. A última notícia que eu... Que eu tenho dele é essa. Até eu fiz um vídeo no YouTube. O dia que ele foi preso. Dando a notícia. Quem tá lá no meu canal do YouTube. Acho que é um dos últimos vídeos que tem lá. Como é que é pra ir lá no teu canal do YouTube? É Mágico Cronos. Mágico Cronos. Tudo junto. Dois Ns. É. Ou Cronos... Ou YouTube.com. Barra. Cronos. K-R-O-N-N-U-S. Magic. Em inglês. Muito complicado. É. Digita Mágico Cronos. É o primeiro resultado. Quer dizer que ele... Tu sabia fazer esses truques? Tudo que ele fazia? Tu sabia o que ele fazia? Sabia. E aí eu... É. Os números. Números. Aí eu fazia... Eu fiz isso e fui. Fiz um desafio paranormal. Foi um estouro e tal. Aí essa performance do Fantástico... Essa fita... Foi uma performance do Fantástico. Na época era fita, né? Foi parar na mão do Maurício Scherman. E aí o Maurício Scherman me chamou pra fazer o Faustão. Foi a primeira vez. Mas vem cá, tia. Esse negócio... Tu é bom de decifrar a mágica? Sim. Bom, né? Eu vou fazer uma aqui na tua frente. Quero ver se eu vou decifrar. Quero ver se tu vai decifrar. Tá bom. Presta atenção. Tu já viu falando na mágica dos dedos? Traz os meus dedos. Não. Meus dedos já estão aqui. Fazer a mágica dos dedos. Tá. Eu vou simplesmente passar... Tem cinco dedos nessa mão e cinco dedos nessa mão. Tá. Olha o que vai acontecer na tua frente. Eu quero ver se tu vai saber. Vou passar o dedo da mão direita pra mão esquerda. Tá bem. E depois tá pra não ficar... Os dedos diferentes. Um dedo a mais. Vou voltar. Eu vou fazer e depois vou voltar rapidinho. Tá bom. Pra não dar zeba de... Se pega um vento eu fico com seis dedos numa mão e passo na outra. Como dizia a avó, né? É. Pega um vento e entorna a boca lá. Presta atenção. Tem... Aqui tem dois dedos. Onde é que eu faço ali? É aquela gama daí. Aqui. Opa. Dois dedos aqui e um dedo aqui. Agora, ó. Um passo que tem a mágica. Tum! Agora vou ter que voltar porque senão eu fico... É realmente incrível. Muito incrível. Tu acha que tu sabe desse frase? Não, não. Acho que essa aí... Essa aí passou a todos os limites. Ah! Pra ti. Agora tá, meu... Pra tu ver como eu... Eu sei do riscado. Por isso que eu digo que eu tenho uma certa ligação. Tá, mas aí tu foi do Fantástico. Não, mas no Fantástico tu foi famoso. Era toda semana tu larva. Eu fiz... Não foi? Sim, eu fiz. Aí depois eu engatei fazendo vários quadros pra eles. Eu fiz ao... Tu ganhava? Sim, sim. Eu comecei... Era bom dinheiro? Sim. Razoavelmente bem. Mas a visibilidade... A visibilidade era... Não, mas na época a Globo pagava bem. Na época a Globo pagava bem. Porque foi assim, eu saí do Fantástico. Isso foi antes ou depois do Mister M? Foi depois. O Mister M foi em 99. Um pouquinho depois? É. Foi quatro anos depois do Mister M. Três anos depois do Mister M. Ah, o Mister M deu aquela baita audiência. Vê se a minha leitura está certa. Sim. Deu aquela baita audiência. Aí perderam o Mister M por conta de processo. Inclusive foi a associação. Foi o Record. Foi a associação gaúcha. Isso, tirou do ar com uma liminar. Que botou uma liminar pra tirar, né? Isso. Porque tava estragando o brinquedinho, né? Exatamente. Ele tava estragando o ganha-pão dos homens, né? Exatamente. Já chega aquelas crianças de aniversário que ficam ali só no teu bico, né? Não tem uma categoria de criança, de uma faixa etária assim, acho que de 8 a 12 ali, que já estão se achando. Sim. Que eles ficam ali só pra sacanear o mágico. Rapaz, do céu, mágico em festa de criança sofre. Aí o cara tá ali se esmerando pra fazer. E aí o Piaget tá... Ah, ali, ó. Ele botando assim que... Era os Mister M, né? É. E o Mister M veio pra sacanear os mágicos, né? Isso. Tomou-lhe um processo da Associação Gaúcha, inclusive. É, mas depois a Associação perdeu o processo. Eu fui parte dessa Associação dos Mágicos Programas, que entrou contra. Ah, tu tava nesse negócio? Tava. Pra parar com esse negócio. Aí, então, eu acho que o Fantástico perdeu essa rola aí e começou a ir pro lado do Paranormal. É, isso aí. E depois se pegou pra continuar na marcha. Aí eu fiquei ali, eu saí, eu fiz o Desafio Paranormal e aí o Sherman, isso foi em agosto, em novembro o Sherman me chamou pro Faustão. Ah, o Sherman que cuidava do Faustão. Aí o Sherman, isso, o Sherman era diretor do Faustão na época. E aí ele... Aí eu assinei na Globo a primeira vez, o primeiro contrato mesmo foi pessoa física com CGP, Central Globo de Produção, pra trabalhar pro programa do Faustão. Foi o meu primeiro contrato. Aí eu fiquei um ano ali fazendo isso e quando eu saí, foi quando o Sherman saiu, daí saiu toda a equipe, e entrou a Ângela Sander, que era gaúcha, inclusive, que dirigiu o Faustão durante um tempo. Entrou a Ângela na direção do Faustão na Globo na época. Eu saí do Faustão e aí eu voltei pro Fantástico. Aí foi que eu comecei a apresentar os outros projetos. Daí teve a Operação Bola de Cristal, Fantasmagoria, Percepções, Parque das Enganações. Cara, sei lá, acho que foram uns dez projetos, assim, dez quadros, que aí tinham episódios semanais. Toda semana tinha uma coisinha que eu mostrava lá. Animais de Fantasma. Tu ia toda semana? Durante um bom tempo. Durante alguns meses do ano, né? Porque cada série tinha um número determinado de episódios. Uma série tinha oito episódios, outra tinha quatro episódios. E assim... Mas como é que foi pra ti, assim, a primeira vez no Faustão? A primeira vez no Faustão foi. A primeira a gente nunca esquece. A primeira vez no Faustão foi. É? Por quê? Ele se intrometia nas mágicas. Essa história... Porque quando eu fui lá, ele se metia... Eu fui no Faustão lá, né, Xeme? Sim, eu sei. Pra fazer aquele... É... Quem chega lá. Quem chega lá. Aí tu tem um tempo. Tu tem lá... Em dois minutos, dois minutos e meio, tu tem que bater tantas vezes pra ganhar mais meio. Mais meio, mais meio, até quatro. E aí tu tá ali trabalhando pro risômetro bater. Então tu já vai aqui, né? Sim. Tu tem que bater... Pem, 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 pra poder passar. Pra poder passar, pra poder passar. E aí, Xê, tu tá no meio da piada e ele vem te fazendo umas perguntas. Ah, mas é só isso aqui. Ah, não faz assim. É, eu tá indo da piada. E aí, que das mágicas que ele se metia, né? Sim, sim, se metia. Mas a história da primeira vez foi... 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 Foi difícil. Que foi o seguinte, cara. Xerma me chamou. Fiz uma reunião antes, né? Disse, olha, a gente... Vi o teu material lá do Fantástico. Gostei. Quero que você venha aqui fazer umas mágicas pra gente no Faustão. E tal, 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 tal. E aí, ele chegou pra mim e disse assim, olha... A gente tava em dúvida. Nós tava até vendo um outro mágico. Aqui, um cara de São Paulo pra fazer as mágicas. Mas, enfim, gostei muito do teu material. Faz algumas coisas aí pra gente. Eu fiz ali umas coisas assim. Chegou pra mim e falou, faz umas mágicas aí. Eu fui lá e fiz. E aí... Aí ele chegou e disse assim, não. A gente vai montar um ato todo pra ti. E aí... Vamos ensaiar esse ato. Tu vai fazer no domingo. Tá bom. Aí ele disse, tá, o que que tu imagina? Eu quero que tu venha de fraco. Mágica clássica. Tu sabe fazer mágica clássica? Eu disse, sei. Não é meu forte, assim, né? Mas eu sei fazer. Não, mas então eu quero que tu faça os números de mágica clássica. Traz aí coelho, pombo, o que for. E... Naquela época podia botar coelho e pombo, né? Hoje em dia já dá problema. Tu aparece coelho e pombo, vem a Luísa Mel lá e a gente dá... Aí ele disse, não, tu faz aí as mágicas clássicas e aí tu vai trazendo pro público. Tira a gravata borboleta, tira o nome da cinta lá do fraco e tal. Tira aquilo ali e vai trazendo pras mágicas modernas. Pra mostrar como é que é o teu jeito de fazer mágica. Agora, vou fazer mentalismo, vou fazer... Ah, que ideia. Caralho, ideia, hein? Vai ficar bom isso aí. Ah. Primeira vez no Faustão. Tenho lá um ato, pronto. Quinze minutos, era tudo que eu tinha feito. Doze minutos, na verdade. Era o que eu ia ter. Tento pra caralho. Mas tá, tava tudo... Cara, pensa que eu ensaiei daquela quarta-feira até domingo, né? Mas não dava problema. Não podia acontecer nada. E na época... O Faustão parava no meio porque tinha o Campeonato Brasileiro, né? Parava, ah, volta depois do jogo. Lembra disso? Eu tô no camarim. Parado. Tá eu e o Fábio Borges. Tu conheceu também. No camarim. No Estúdio F lá. Tá, ó. Tudo pronto. Todo o meu equipamento, assim, em cima de uma mesa montada. Chega a produtora. Ah, tá tudo certo aí. Falei, não, tá tudo certo. Ah, vamos entrar. Não, não. Vocês vão entrar depois do jogo. Fica tranquilo. Só entra depois do jogo. Vai, pode ficar... Aí eu peguei, tirei a gravatinha. Borboleta e tal. Soltei o botão da camisa. E foi do mais relaxado. Agora tá tudo pronto. Agora é só esperar a hora de entrar, né? Um pouco ansioso e tudo, né? Cara, não deu dois minutos e ela voltou. Vamos, vamos, vamos é agora. Faustão já chamou teu nome. Peguei a gravatinha. Tá só que eu preciso levar meus equipamentos. Alguém me ajuda. Não, não, não. Tu vai que depois a gente leva o equipamento. A produção leva o equipamento. Falei, tá, mas não pode tirar nada do lugar. Tá tudo arrumadinho que ela tem que entrar assim como tá. Tá bom? Não, não, fica tranquilo. Corre, corre. Era não andar debaixo do Estúdio F. Então tinha aquele lance de escadas que era um L ali pra subir. Subia aqueles lance de escadas e entrei. Entrei no Estúdio F. Com um lenço no bolso. E só. O lenço tá ouvindo. Camarinho. Faustão anunciou. Vamos lá, não sei o que. Ai, o mágico Cronos. O Mágico Cronos vai fazer umas mágicas clássicas pra nós agora. Aí eu fiz a mágica do lenço. O lenço virava bengala. A bengala desaparecia. Fiz isso. Cadê o equipamento? Nada do equipamento. Tá demorando. Tá achando estranho aquilo. Aí você, não, pra chegar aí, os mágicos tão vindo, né? E tal. Cara, quando entra, entra dois produtores. Eles tinham derrubado a mesa no chão. Subia a escada. Meu. Não tinha mais nada do meu ato. Tinha só uma gaiola com um coelho dentro. Que não era nem pra estar ali. Ele era pra aparecer depois. Estragou, mano. Cara, cara, cagou tudo. Meu Deus do céu. Imagina o desespero. Imagina o desespero. Meu Deus do céu. E aí eu olhei, cara. E eu disse assim... Bom, programa ao vivo, acontece essas coisas. Vamos fazer. E eu comecei a improvisar. Aí eu comecei a pedir moeda emprestada. Tinha um garçom, né? Que era... Fazia, tipo, escada pra ele ali. Que era o Maradona. Tinha o licurgo dele lá. E... E eu comecei a pedir pro Maradona. Maradona me consegue um papel e uma caneta. Eu vou fazer aqui um improviso. Tá, tá, tá. Maradona me consegue umas moedas. Maradona. Isso, Maradona. Aquilo. Porque o meu ato mesmo, como eu tinha ensaiado. Que era o que o Sherman tinha visto. Que era o que o Faustão sabia que eu ia fazer. Não tinha mais. Acabou. A gente tinha ficado por terra. Cara, eu fiquei praticamente meia hora. Um pouco mais, na verdade. No ar. Aquele dia. Porque a audiência subiu, 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 subiu. E foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Aí eu saí daquilo. Mas eu saí achando assim... Cara, foi uma bosta. Na hora que tu tá no meio... Imagina como é que eu tava, assim, ó. Eu tinha tudo programado. Aí eu... O cara... Eu tô fazendo essa mágica aqui. Já tá pensando o que tu vai fazer depois. Eu não tô nem aí pra essa aqui, né. Eu tô fazendo essa aqui meio que no automático. Pensando o que eu vou dizer depois. Pra onde é que eu vou. O que eu vou. Qual é o material que tem disponível aqui que eu posso usar. Então eu louco pra ele... Pro Faustão chegar pra mim e dizer assim... Para. Chega. Acabou. Vai embora. E... E o tempo foi passando. Só que como a audiência foi subindo... Ele foi me segurando. E ele foi comigo até onde ele teve que parar pra chamar o intervalo, velho. E eu saí achando que tinha sido uma bosta. Porque eu não tinha consciência de... De ter essa clareza de visão ali. Porque eu tava no meio da situação. E eu sei... Cara, acabei com a minha carreira agora, né. Acabei agora. Não tem mais chance nenhuma. Você é advogado. É, vou advogar. Tudo certo. Cara, aí eu... E foi um sucesso. Veio o Sherman. Falou comigo. Cara, que troço incrível. Não sei o que é. Falei... Então vão comigo. Não, olha só. Domingo que vem... Tu tá aqui. E nós precisamos conversar. Tá. Tá bom. Voltei pra Porto Alegre. Na quarta eu já tava lá. Na sexta eu assinei o contrato. E assim foi que eu entrei na TV Globo a primeira vez. Aí tu ficou um ano. Fiquei um ano. Meu Deus do céu. Depois que eu fui fazer o contrato de PJ. Depois pra fazer o Fantástico. Pra fazer todas essas séries aí que o pessoal conhece. Depois que tu fez aquele do Fantasma lá. Depois. Isso foi depois. Como é que é que é o negócio do Fantasma? O Fantasma Goria foi uma série que eu fiz em 2012. O Caça Fantasma é o Aguau. Isso. O Caça Fantasma. A Cora Sem Cabela. Isso. A gente fez os lugares mais assombrados do Brasil. Eu e o Tadeu Schmidt. Tu desvendava as assombrados. É. A gente ia lá pra ver. Pra descobrir o que que era. Donde que vinha. Estátua que chora. É. Tinha, né? Essas coisas. Estátua que chora a gente fez. Mas não nessa série. A gente fez numa reportagem. Um especial. E qual é que é? Qual é que é? Ah. Estátua. É verdade? Não. A estátua que chora normalmente é uma estátua preparada, né? Tu tá brinca. Ô, Licurgo. Vem cá, Licurgo. Licurgo. Pá. Licurgo até rezar. Rezou. Olha o que tu fez com o cara. Só que falta tu falar pra ele que o Papai Noel não... Não. Não falei nada. Pode ir. Pode ir. Dá, Licurgo. Vai, vai. São Nicolau. São Nicolau. Ficou chorando, rapaz. Eu chorava. Cada vez que tu via as estátuas chorar, acendia a vela. É. Então, isso aí. Isso aí, gente. A minha cunhada acendeu... Agora está encalhada, né? Ela é solteirona. Por opção, né? Sim. Por opção dos homens. Dos homens. Mas aí ela está encalhada e esse ano acendeu uma onda areia de vela para o Santo Antônio, para ver se conseguiu alguma coisa. Eu fui obrigado a falar para ela. Baja, você está acendendo a vela para o santo errado, né? Das causas impossíveis ao São Judas Tadeu, né? Pelo amor de Deus. Aí não vai dar certo esse troço. Esquivaram ele. Tá, mas e aí essa assombração toda, como é que é um negócio assim? O que é que tu conseguiu decifrar alguma coisa lá? Sim, apareceu. A gente fez no interior do Paraná um castelo que tinha ali umas assombrações, uns vultos, umas coisas diferentes e tal. Mas ali era uma propriedade muito antiga, né? Que foi inclusive uma república que teve até moeda própria, porque os caras... Então era fantasma, de verdade. Então era de verdade. Era. E tinha algumas coisas que a gente mostrou ali, efeitos de iluminação que criavam algumas ilusões, né? Que poderiam ser tomadas como fantasma. Todo o forro da casa era tomado de morcer. Era um forro grande, né? Que dava um barulho que o camarada pensava que era alguém caminhando. É, não tem como. Então era só ilusão, assim. Era só ilusão, era. Efeito de luz. É, depois o fogofato também, que é um fenômeno bem interessante, que são bolas de fogo que aparecem do nada. E por que que é isso? E às vezes correm atrás das pessoas. Isso não é fantasma? Hum, isso é um fenômeno físico, né? É. Ah! Ah! Normalmente tem... Matéria orgânica em decomposição, libera gás, né? Acaba virando... Ah, esse negócio é liberar gás. O licor... Pega fogo, né? Pega fogo. Temos matéria orgânica, temos matéria orgânica que tu tem que Deus o livre liberar. E o padre Quevedo, que ficou conhecido como... É... É o... Dobre meu dedo. É, como é que ele dizia? Tinha uma palavra que ele falava. Mas aí, esse padre Quevedo, ele era o quê? Ele era o quê? O padre Quevedo... Padre. É padre, era padre. Ele... Ele é um cara que estudou mágica, conhecia muito. Ele era mágico? Ele era mágico, amador, sabia fazer algumas mágicas. E ele... Ele tinha o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, ali em São Paulo. E foi um cara que... Ele tinha fundamento? Tinha, sim. É que ele era um cara que explicava os fenômenos, né? Não. Era o isso não existe. Ah, isso não existe. Tinha o Mercado... O Walter Mercado era o Vidente. Esse daí eu acho que tá vivo. É outra coisa aí. Esse aí eu acho que tá vivo. Tinha a Mãe de Ná. A Mãe de Ná é o Vidente. Eu me lembro dos quatro. Era a Mãe de Ná, Walter Mercado, Padre Quevedo e Cronos. Os quatro da mesma turma. O Walter Mercado era o Vidente. Tipo o Serguei e o Tavichowski. Ele fala castelhano e tal. Que roda. Davam pro telefone pra ter as leituras de astrológica, de tarô. E se não era daqui? Eu não sei qual é a nacionalidade dele. Ele era castelhano. Ele é castelhano. É. Eu não sei se ele não é português. Eu não sei. Não sei. Mas tem, parece um documentário contando a história do Walter Mercado. Não tem nada a ver. Isso aí era outra coisa. Era um Vidente. O Padre Quevedo era um parapsicologista. Parapsicólogo. Parapsicólogo. Padre, parapsicólogo. E ele desmascarava os picareta também. Ah, ele era desmascaradorzinho. Isso, é. Tinha o Toninho do Diabo. Fizeram uma vez. Não, porque até... Padre Quevedo conta Toninho do Diabo. Se jogar isso no YouTube, tem. Sério? Eu tinha um caso... Um cara dizendo que é o Diabo, assim, com um chapelã. Sensacional o vídeo. Ah, ele vai ser Lúcifer no seu celular. Isso, Toninho do Diabo. E o ET de Varginha também, não teve? Ah, o ET Bilô, seu Urandir Fernandes Oliveira, né? O que é isso? Não, o ET de Varginha foi um caso, né? De ufologia, né? Que a gente... Você acredita nisso? Eu acredito que existem objetos voadores não identificados. Eu acredito que existem. Ah, que lá em casa existe. Existem. Às vezes não dá nem pra identificar, pai. Lá perto da cozinha, quando a gente... Ah, tem uns quebra-lás. Se a Helena joga uns pratos, que é objeto inindentificável. Voador. Agora que eles vão descer ali uns homenzinhos verdes pra lá com a gente, eu acho mais difícil, entendeu? Mas que existem, assim, que existem fenômenos... Inclusive o Porto Alegre agora, não faz muito tempo, foi cenário agora... Fazer o quê? Quinze dias? Um mês? Não faz um mês. Vários avistamentos de OVNIs, por aviões e tal, os aviões da Gol, da TAN, da Azul, sei lá eu, que os caras viram e tal, e não sabem o que que era e tem saudações. Isso é um objeto voador não identificado, né? Agora tem gente que pega essas histórias e usa pra contar outras, pra ganhar dinheiro e tal, né? E aquela, chefe, que aparece um desenho no gramado, num campo lá em Santa Catarina, tem uma fazenda lá que aparece uns desenhos, chefe. De um jeito que ninguém foi lá, ninguém fez. É, alguém foi lá e alguém fez, né? Não é um ET. Se não é um ET, tem. Não é um ET. Olha, eu acho que a gente tem que pensar, como diria o Conan Doyle, que é o cara que escreveu lá umas aventuras do Sherlock Holmes, né? Normalmente a explicação mais simples é a mais certa, né? O que que é? Então, existe uma forma de fazer aqueles desenhos maravilhosos com duas pessoas e um pedaço grandezinho de corda. Ó, o cara diz, o cara diz ver... Mas dá pra ser um ET, pode ser que seja um ET. Tá, e o chupacabra não existiu então? Eu prefiro pensar que foi com um pedacinho de corda, aí duas pessoas, mas... E o chupacabra? Chupacabra, na verdade, é... Existem várias explicações pro fenômeno, né? Desde raposas, grupos de animais, até fraude. Até gente fazendo pra aparecer. Então, cada caso é um caso, a gente tem que estudar cada caso, né? Tá grávida de Taubaté, não tava grávida. Agora eu quero explicação, Romano. Se tu tá aqui... Essa foi um caso que realmente, ela não tava grávida e enganou todo mundo da TV, né? Mas é muito engraçado. A guria lá, filha da dona Coisinha lá também, disse que tava grávida e não tava... Só pra arrumar um casamento. Eu sei como é que é isso aí, também tem. Mas teve uma ação agora, pegando o gancho do crop circles aí, dos desenhos nas plantações, teve uma ação que bombou ali do Alok, no Twitter, acho que foi, no Instagram. É, lançamento do Alok, ele lançou imagens como se estivessem aparecendo crop circles. E eram quatro, que era o A, o L, o O e o K, entendeu? Só que era tudo jogado de marketing pra lançar o próximo single, música dele e tal. Ele usou essa ideia dos crop circles. Aí ele veio ao público dizendo, não, calma, não é alienígena, é ação de marketing mesmo e tal. Que achou que já tava sendo abduzido, que é tão bom que ele é. Olha aqui, Xê, mas além do Fantástico e do Faustão, teve em outros programas, né? De televisão, né? Xê, a gente viu quase todo mundo. Falou alguma coisa de televisão no Brasil, eu já fiz. Qual foi, Eliana? Cara, fiz na Eliana, fiz o Gugu, falei-se do Gugu, Liberato. Ah, tá. Tu fez com ele antes dele morrer, né? Só pra deixar claro aqui. Sabe que tu tem essa intimidade, né, Xê? Com o sobrenatural. Numa dessa tu fez depois, né, Xê? Cara, fiz até Raul Gil. Vamos até Raul Gil, né? Vamos aflaudir! É assim que ele fazia. E aí, Xê, tu foi no Raul Gil e tirou o chapéu pra quem lá... Outro do banquinho lá... Eu fui fazer... Não, eu fui como convidado, só fiz mágica. Fiz mágica pra quem tá lá. Aí tu vai lá e gasta uns 10, 15, 20 minutos fazendo mágica. Fazendo mágica. E os caras gostam ainda, isso que me impressiona. E... E o que é, Xê? E coisa grande, assim, como é que é? De desaparecimento, de... Sei lá, um carro, um elefante. Sim, 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 sim. Um helicóptero. Já fez alguma coisa assim? Fiz. Fiz um caminhão. Desapareceu um caminhão no Gugu. Quando o Gugu tava na Record. Lembra quando ele saiu, foi pra Record? Ele saiu do SBT, foi pra Record. Logo que ele disse que ele... Desapareceu um caminhão. Aparecer. Aparecer. Os caras da Record queriam me matar naquele dia. Porque tinha que mostrar que tava vazio tudo, né? E, pô, você apareceu um caminhão, precisa de espaço. E aí, nós fizemos no estacionamento da Record, em São Paulo. Então, naquele dia, nenhum funcionário entrou de carro na Record pra poder fazer a mágica de onde apareceu o caminhão. Então, fizemos um estacionamento completamente vazio, luz e tal. E aí, subiu o pano. Fiz uma goleira, né? Subiu o pano, assim, baixou. Tava o caminhão com as meninas em cima, segurando os cartazes e tal. Cara, me pediram fazer até aparecer com a leitadeira, já. Então, assim, eu não tenho medo dessas coisas, assim. Eu adoro. Cheio no palco, no teu show, faz algum desse de aparecer ou desaparecer? Com carro, não. Mas, sim, pessoas, sim. Pessoas, sim. Pessoas que aparecem, desaparecem, levitam, se transformam. Quando tu precisar de alguém pra desaparecer, eu tenho uma pessoa... Uma sugestão. Tem uma sugestão. E é bom porque ele não é muito grande, gente. Tu não precisa nem gastar muita energia. Não vai dar muito trabalho. Nem muita energia, porque ele fez aquele... Já foi, já foi. Sabe que ele tem essa habilidade, né, gente? Tu quer achar o licuro pra chamar ele pra trabalhar, ele desaparece. Na hora. Tem muita gente assim, né? Tem. Tem muito mágico desse tipo. E que achei? E carta, tu faz algumas? Vamos fazer. Eu vou fazer uma mágica aqui. Eu vou me inspirar nas tuas moedas. Tu trouxe também uma grande... Essas moedas são minhas. Duas moedas. Essas moedas são minhas. Essas são minhas. Eu vou fazer com duas moedas também naquele mesmo estilo que tu fez, tá? Sim. Lembra que tu fez assim? Uma moeda pra um lugar, pra outro. Sensacional, mágico, né? Então eu não tenho nada nas mãos, só essas duas moedinhas aqui mesmo, tá? E eu vou pegar essas duas moedas e me dá tua mão. Tua mão. Fecha a mão. Forte. Forte, forte. Isso vira pra baixo. Assim. Aperta. Tá bem, aperta? Aí. Aí. Pronto. Deu. Agora eu quero que tu escolha uma moeda das duas que estão na tua mão. A dourada ou a prateada? Dourada. Que é a dourada? Uhum. Tá bom. Então eu vou tirar daqui. A prateada. Vou botar... Qual que tu pegou aí? No meu bolso. Peguei a prateada. Tu escolheu a dourada, né? Sim. Peguei a prateada e deixei ela no meu bolso. Uhum. A prateada tá aqui, ó. Agora aí fica só a dourada. E aqui ficou só a dourada. Ah, ficou só a dourada. Eu senti quando tu tirou aqui. Deu uma cosquinha, né? Senti que tu... Inclusive, aqui ó. Tá até amargo aqui. Bárbara. Por que que eu não pedia a prateada? Por que que na hora de pedir a prateada? E carta? Vamos com uma de carta, então. Opa, o que que é isso aí? Isso aqui é pra não amassar. Ah, é o porta-carta. Pra não amassar as cartas. Esse baralho, ele... É um baralho de mágico ou baralho? É um baralho de mágico normal. Tira uma carta qualquer aí pra nós. Pode ser um vermelho? É, pode. Se fizer uma azul, a gente pode tentar de um jeito. O que que eu faço? Tu mostra pra uma câmera que eu não vejo ali, hein? Ok? Ok? Deixa eu ver se viu aí. Espera um pouquinho. Tão vendo aí? Deu. Escondi. Coloca aqui em cima. Coloca aqui em cima. Em cima aqui? Bem em cima. Isso. E agora eu faço assim. E ela vai parar no meio. Ah, eu vi. Tá no meio. Olha que tá no meio. Vou pegar um gancho da tua piada. De todo o baralho vermelho, só uma. Ficou azul. É a única carta azul. Então não é a minha, porque a minha era vermelha. Seria bom se fosse a tua carta, né? Uhum. Era essa? Era essa. Eu vou tirar ela do baralho, tá? Tirar o rei de paus do baralho. Vou deixar aqui embaixo da cuia. Não tem mais nenhuma carta. Azul. Azul. Tá. Ok? Ok. Agora eu vou passar o baralho assim, de uma mão pra outra. Tu manda parar a hora que quiser. Aí. Parou. Aqui? Aqui. Mais nenhuma, mais nenhuma. Não, aí mesmo. Memoriza essa carta. A câmera lá pega a carta. Memorizei. Sim. Memorizou? Memorizou? Onde é que tá? Onde é que tá? Tem uma cartazão em seu nome. Ali, ó. Aquela ali. Posso ver? Pode? Mas que barbaridade. Mas tu é mágico mesmo, rapaz. Agora caiu, rapaz. Bah, agora caiu, juntei do bolso. Os que estavam por aí. Que barbaridade. Sensacional, rapaz. Esse aqui é chamado de close-up? É, isso aqui é uma mágica de close-up. Uma mágica bem... Tu tem que estar... Isso. Isso aqui tu consegue fazer assim, uma mesa assim. É, uma mesa de pessoas. É, isso. Todo mundo tem acesso. Isso. E vê. Bah, esse de close-up eu acho fantástico. Isso aí tu não consegue fazer num teatro? Esse? Na verdade, assim, teve uma época que eu fazia alguns números de carta e moeda. Inclusive uma versão desse número das moedas aí, um pouquinho melhoras, mas visual, com uma câmera. Ah, porque dentro do projeto... É, isso. Então vai ficar só as mãos... E uma pergunta que eu não quero que ela ache. Ao vivo, no palco, alguma vez que tu foi e a carta não veio, que deu... Se alguma vez eu dei alguma coisa errada. É. Várias. 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 E aí, chefe? E aí, cara, é que assim, ó, não tem muito o que fazer, né? Então, ah... Encosta tua cabecinha no meu ovo e chora. Graças a Deus faz bastante... Tem que arrumar um licurgo pra ti, rapaz. Faz bastante tempo que isso não acontece. Tem que arrumar um licurgo pra ti, daí tu bota a culpa no licurgo. Mas tem uma... Mas tem um... A gente tem uma técnica na mágica que, assim, a gente não avisa o que vai fazer, né? Plano B. A gente não diz pra ti. Eu não... Quando eu te mando escolher uma carta, tu não sabe o que vai acontecer com a carta. Pode, inclusive, não aparecer. Entendeu? Se eu te fazer mais de mil... Ó. Sumiu. Ah! Então... Pensou que era isso aqui? Não é... Não é... Aí tu fica... Pô, mas tá me tirando ou ele... É tipo... É tipo... Quer ver uma saída desse tipo, assim, ó... Ó, tira uma carta aí. Tira uma carta aí qualquer. Isso. Tá? Não me mostra qual é. Não me mostra qual é. Nem olha. Nem precisa olhar. Só tu sabe. Só tu... Ah, eu posso olhar. Tu pode olhar. Não precisa mostrar pra câmera. Tem aquela mas que também quando ela não olha, nem isso. Não precisa saber qual é. Olha aí. Tá? Olha só. Incrível. Já mostrei aqui? Não, mas nem beleza. Aí, deu. Fechou? Fechou. Olha só. Agora eu dou um estalar de dedos. e a tua carta sobe pra cima do baralho. Não, não foi. Não, é que além de subir, ela se transformou no oito de ouro. Ah! Então, assim... A gente não avisa o que eu tava fazendo. Sensacional! Às vezes passa. Às vezes passa. Aí tu tá esse balão aí. Às vezes passa. E essa saída é boa, né? Porque quando não dá certo... Além disso, já virou outra coisa. Sabe que eu sou... Tu sabe o quê? Bom, nós estamos falando de mágico pra mágico. De mágico, é claro. De profissional pra profissional. E eu faço essa adivinhação também, né? Eu vou te chamar. Fico, me traz aí o meu saco. Meu saco é o... Sim, claro. É o saco do mágico. Olha aqui, ó. Vou fazer uma mágica com o Licurgo aqui, ó. Licurgo, presta atenção. Presta atenção. Olha o saco. Tá vazio o saco? Tá vazio o meu saco? Cuidado da coisa. Tá vazio o meu saco. Ai, 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 já quase derrubi aqui. Tá vazio o meu saco, Licurgo? E agora, Licurgo, velho? Pensa numa coisa que tu quer ganhar de presente de Natal. Muito, muito, muito. Pensou? Pensou? Refletiu? Pode tirar que já tá aqui dentro. Aqui, pode tirar. Vamos ver. O que que tu... Licurgo, pelo amor de Deus, Licurgo. Isso é pensamento que tu vê. Tu pensou? Tu pensou? Dá um telefone, é louco. Tá todo mundo vendo aí, Licurgo. Vocês viram que o Licurgo tá pensando em ganhar de aniversário, né? De Natal. Vermelhinho, com pomponzinho. Eu pensei que fosse um gorrinho de papai, né? Uma calcinha. Que coisa, uma bonitinha calcinha com pompom ainda, né? O que que acha que o teu show é tipo Las Vegas, assim? É, o show, o show hoje tá, a gente tá com uma equipe de doze pessoas, no espetáculo. E... E a gente tem... E a guria é bonita? Todas são muito bonitas. Muito queridas e competentes. Tem que ter, né? Temos três meninas hoje, atualmente, no elenco. E três rapazes. E a gente tá... E esse elenco fica ali atuando junto? É, a verdade, sim. Mas entra no palco, sim, faz as mágicas. Eles também fazem mágica? É, sim. As meninas fazem mágica também. É mesmo? Sim. Mas é, então é, tipo... É um show meio Las Vegas, assim. Já teve aquela experiência Vegas, assim. Um show de Vegas clássico, né? A gente tem grandes ilusões. Serra as pessoas? Não é literalmente ser raro, mas... Ah, tô com uma... Entendeu pra pessoa pra te indicar? Essa parte aí. Só um pouquinho. A Siveleana, minha patroa, é que fica ali cuidando de tudo. A Siveleana, me diz uma coisa. Depois tu me fala se tua mãe ainda tá precisando... Que queria fazer aquela experiência que gosta muito. Ela gosta muito demais. Eu quero ver se eu boto ela pra participar. Ela não queria fazer um bico lá de mágica? Eu tô arrumando um negocinho pra ela aqui, tá? Tem cachê? Tem, tem. Tem cachê, viu? A velha vai querer. E é? Sim. Serra só no meio ou serra em baixo? Não, na verdade tem uma caixa... Por exemplo, tem um que eu chamo de caixa redutora. A gente transforma a mulher numa coisinha bem pequenininha. Se ficar só as mãozinhas. É, já me... Eu tiro o resto e fica só as mãozinhas. Não, verdade. Tu serra a pessoa? Sim, sim. Tem números desse tipo. Eu levo medo. E se dá errado isso aí, filho? Não dá. Essa aí não tem plano B, né? Não dá. Não dá errado. É, o que que acontece? As ilusões... Tu joga faca na pessoa? É quase... Não. Espada. Espada. Espada, sim. Mas não assim que fica rodeando o cinto e joga... Não, não. Não sou atirador de faca. Ah, isso não tem nada... Tá, desculpa. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é número de circo. Mas, cara, os números... É, mágica também é número de circo, né? Tem que achar mágica aí é número de circo. Sim, mágica é a mártir circense. Legalmente a gente tá no artigo 18 da Lei Juanela. É? É circo. Considerado circo. Ah, o circo é clássico, né? Você já trabalhou em circo? Não, nunca trabalhei. Já me apresentei em circo. Sim, sim. Esporadicamente, assim, mas nunca... Sabe que a gente entrevistou aqui no MatiCast, quem não viu, o Teteco. Uhum, palhaço. Palhaço. Uhum. Ele tem um circo, circula, o produtor do Rio Grande, ele atua no Rio Grande do Sul, né? Sim. E aí fica lá um mês na cidade, cada dia com um teatro novo. Mas é um circo, né, Xê? E muitas pessoas já participaram lá, né? Mas não é aquele circo tradicional que tem, né? Os números tradicionais. E tu já te apresentou um circo também. Já, já, já. Tem hoje mágico e circo? Tem, tem, tem. A maioria dos circos tem algum número de mágico. Quase todos têm. Inclusive, no circo, eu tava me lembrando, Tia, no circo mágico, ele é considerado o gran final, né? Muito por causa do Tiani, né? Isso. O Tiani criou muita extradição do circo com grande qualidade. Porque o dono era, né? É, isso. Porque o dono era, né? O dono era mágico. E veja só que coisa interessante. Quando o Tiani saiu, o Tiani vendeu o circo, vamos dizer assim, né? Ele vendeu pro mágico. O Tiani parou de fazer mágico, entrou um mágico no lugar dele. Quem é? Não me lembro o nome dele agora. É um magro alto lá que tá no... E é o cara que viaja hoje com o Tiani. Ah, é? O... Os efeitos especiais do Tiani, essas coisas assim, tudo... Eu acho que, assim, o Tiani teve um papel muito, muito forte, assim, na cultura. Principalmente aqui pra América Latina. O Licurgo faz esse tipo de mágica, de desaparecimento, de salário. O salário entra e desaparece, assim, como num passe de mágica. É uma coisa incrível. Você sabe que eu sei fazer mágica também. Ah, posso fazer uma pra ti aqui? Desculpa, tá me exibindo, mas é que... Claro. O Licurgo se empolga. Ah, eu já me empolgo. O Licurgo me traz o meu lápis mágico, por favor. Eu vou te mostrar um aqui do desaparecimento do lápis. Não, não, não. Ele é meu partner. Do lápis. Partner. Tu não sabe nem o que é partner. Eu não tô te abacalhando agora. Tô falando um negócio legal. O mágico... Eu tenho aqui a mágica do lápis duro, que num passe de mágica, se transforma num lápis móvel. É um negócio... Fantástico. Tem o do lápis grande, que se transforma num lápis pequeno. Também é um... O que eu faço? Mas o que eu quero te mostrar é o desaparecimento. Que eu conto até três, e o lápis desaparece. Tá vendo aí? A câmera tá pegando? A câmera dois, tá pegando? Ó, quando eu conto aqui, ó. Um, dois, três. Simplesmente desaparece. Sensacional. E agora? Sumiu. Sumiu. Escapuliu. Sumiu. Eu tô ficando bom nesse negócio. Só que foi, só que foi. Mas agora eu tô afim de investir, rapaz. Vendo esses teus negócios aí, eu vou falar com o Sherman. Ah, o Sherman morreu. Ah, morre. Sabe que esse é o problema da gente ter muita experiência, né? Eu estive lá. Eu sei que tu estive lá. O Sherman me convidou. Eu fui lá. Eu falei com ele. Aí ele me chamou lá. Olha essa história. Ele me chamou lá pra saber por que eu não aceitei, rapaz. Você tem cara tete a tete com o Maurício Sherman. É coisa grande. É por isso que tu falou, gente. Tem história, né, Sherman? Nós começamos junto lá. Nós começamos junto. Em 2001. Isso. Quando... 2001, 2002 com o Paulo Borges, na previsão do tempo. Do Bom Dia Rio Grande. Nós ia pra lá. Que hora da manhã? Cinco horas da manhã eu acordava. Seis e pouco a gente tava chegando, né? Normalmente às seis horas a gente tava lá já. Se preparava tudo lá pra entrar. Antes das sete nós tínhamos entrando. Antes das sete tava fazendo. E aí a gente se conheceu. Tem mais de vinte anos, né, chefe? Fazendo, compondo lá as atrações do Bom Dia Rio Grande com o nosso querido Paulo Borges, né, filho? Eu tô louco pra trazer o Paulo Borges aqui pra contar um pouco. Tem que trazer. Tem que trazer o Paulo. Tá pra dar risada, né, chefe? E aí lembrar desse período aí não era fácil, né, chefe? Não. De manhã cedo. Não. Não era todo artista que queria ir lá acordar de manhã cedo pra pegar aquele espaço. E, Cachê, o Mr. M desmascarou muita gente lá e tal, né? Sim, mas... Mas assim, de mágico grandão, assim, qual foi a tua inspiração? Ah, cara, eu tenho muitas... Internacional. Tenho muitas inspirações internacionais, tá? Mas eu vou te dizer assim, ó. Caras que sempre vão ser referência. O David Copperfield, pra mim, é... É um cara que... Desaparecia! Estátua da Liberdade e tal. Nossa Senhora. Ele é um cara que, assim, ele é uma referência na questão do personagem que ele montou, como ele se posicionou, na época que ele viveu, que ele teve o auge dele. O Copperfield, ele é um cara que ele vendeu mais ingresso que o Michael Jackson, né? Então, é uma coisa absurda, porque o Copperfield fazia... Dois a três shows. O Copperfield ainda faz shows, né? Em Las Vegas. Mas ali nos anos 90, né? Foi o auge dele. E... Ele... Ele fazia shows assim, eram dois shows por noite, às vezes três shows por noite, e cassino lotado todo dia. Só folgava na segunda-feira. Nossa Senhora. A rotina de trabalho dele era intensa, assim. Eu fiz um curso com uma coreógrafa, foi a coreógrafa do Copperfield. E... Então, ela conta, né? Como é que era, né? E o Copperfield, ele chegava no... O show era da noite, ele chegava... Assim... O teatro é dele. O teatro só tinha ele se apresentando, então era o teatro dele. Dentro do cassino, né? E... Aí eles têm uma parte do elenco lá, que por causa das leis locais, é sindicalizada. Né? São funcionários de contrarregragem, por exemplo, que tem que ser sindicalizado, é obrigado a contratar aquele pessoal dali, daquela... Daquele sindicato pra trabalhar em cassino, senão os caras não entram e tal. Ele chegava às seis horas da manhã. Todos os dias. E todos os dias tinha ensaio. Todos os dias. É, não, não. É uma profissão barra, né? Tem que estar com a destreza de mão e de rapidez. É um cara que tem essa dedicação. Eu sou fã, eu sou fã do Marcos. Ele é um cara que foi pra mim referência, assim, por causa disso, entende? A maneira como ele produziu, a maneira como ele se dedicou e tal, assim, eu admiro muito isso nele. Sucesso, né, Xê? 10% inspiração e 90% transpiração, né? Se não tiver trabalho... Não, ninguém vai a lugar nenhum. Perseverança. Olha, nós estamos fazendo aqui quase um coach de... De artista. É. Você que achei aquele tipo de mágica chamado de escapismo? Sim, fuga. Fuga. Como é que é o negócio? Escapismo mesmo, o nome. Como é que é isso aí? Tem aquele lá da Hungria. O Rudini. Isso. O Rudini foi o mais famoso, mágico, escapista. Como é que funciona isso aí? Tu já fez isso? Já. Eu faço um número de escapismo no show. Não faço? Faço. Como é que é isso? Tu te amarra? É. Os guris me amarram em umas correntes, assim. Os guris? É. Aí, tu te levou a ver, né? Se a guria te amarra, aí tu não sai, né? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Aí a guria cobre o lugar onde eu tô... Bota uma cortina, aquelas de boxe, aquelas de plástico. E aí eu saio. E quando eu saio, a guria tá presa no meu lugar. A gente faz uma troca de lugar. Ah. Então existem... Isso é o escapismo? Isso é escapismo. Mas tem aqueles violentos, debaixo d'água... Sim, tem, tem, tem. Bom. É. Como é que isso é? Cada um tem uma... Cada um tem uma técnica, né? Não morreu esse tempo? Teve um... Teve um indiano... Ficou debaixo d'água lá. É, um indiano. Inclusive, eu fui fazer a matéria pro... Pro Fantástico. Acho que foi 2018. É mesmo? É. Que o cara... Explica por que que o cara... Foi ele? Morreu. É. O cara morreu. O Rodini? Não. O Rodini morreu faz muito tempo, né? Ah tá. Mas não morreu afogado? Não morreu afogado. Ele morreu com um soco no... No estômago. Ué? Superou o apêndice. Foi truque? Ele tinha um... O Rodini era boxeiro, né? Ele tinha um número do Rodini que era... Ele desafiava a pessoa mais forte da cidade pra dar um soco na barriga dele. Tu tá brincando. E, claro, ele contraia o abdômen, tomava o soco e tava tudo certo. Cara, ele era lutador de boxe. Era uma técnica de físico. Ele conseguia suportar um impacto forte. E aí, quando ele estava chegando numa determinada cidade, que agora não me lembro o nome, foge o nome, e ele estava descendo do trem, com suas malas e o seu agente, e um empresário lá de um jovem lutador e um jovem lutador chegaram no Rodini, mas chegaram e pegaram ele de surpresa. Ah, segura aí então, isto é bom. E aí ele não deu tempo dele. Sim, sim. Não conseguiu reagir, foi. E ele tomou um soco e ele foi. Ficou doendo. Ah, acho que foi ruim aqui, hein? E aí foi, foi, foi. Não deu pra operar, né? Na época, sei lá, né? Duzentos anos atrás. E isso por o apêndice morreu. Pois é. Foi isso. Foi isso que matou o Rodini. E deitar nos pregos? É faquirismo daí. Não tem nada a ver. Faquirismo. É, são... É tudo correlato. São artes correlatas, a mágica, né? Então, faquirismo é um... Ela já é parte da mágica indiana, ali, né? Então tem vários feitos. Você ficar enterrado também. Ah, me fala isso aí. É. Dá pra escrever uma pessoa? Dá, dá. Sempre... O Lico, depois tu me dá o teu CPF aqui direitinho, os dados que eu quero... Vou te pagar um curso. Mas não é AD, né? Não, 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 não. É presencial. É. Tem que ser presencial. Esses dias. É um presencial. Esses dias ele fez um curso em AD de chula. Chulas online. Vou te contar, né? Não tem como. Tá sapateando uma barra. Vou te inscrever nesse cursinho aí. Recaché. E hipnose, hipnotização, sei lá. Hipnose é uma técnica, né? De sugestão. Existe. Funciona. Não tem nada a ver com mais. Ou também é com relato? É, eu acho que dá pra dizer que é com relato, mas ela é diferente. Porque é muito técnico, né? Eu sei fazer hipnose. Sei fazer hipnose, mas não opto por não trabalhar com hipnose no show. Não é que eu tô... Deixa eu pegar o... Vai que daí eu começo a falar um monte de coisa. Hipnose eu deixo pro meu colega Rafael Baltresco. Um abraço pra ti, Baltresco. Esse é bom? É muito bom. Pra mim é o melhor do Brasil. Talvez o da América Latina. E de mágico, quem é o melhor do Brasil além de ti? Não, eu considero um dos caras que teve mais expressão. Mas tem muita gente boa, cara. Vamos lá. Vai ficar em cima do muro. Não. Esses meninos que estão... Esses meninos que estão agora fazendo esse show novo. O Henry e o Klaus, que são lá de Minas Gerais. São muito bons. Meu nome? Henry e o Klaus. São muito bons. O... O Issao, apesar de ele estar meio parado agora, com o japonês lá de São Paulo. É um cara que também é muito bom. Issao e Mamura. Ah, sem Issao não é nada. E... Tem uma piada com isso. Meio mais. Mas... Quem mais, cara? Caras assim que não são tão... Tu conhece? O Gustavo Vierini, o Bianconi... Tu conhece? Tem um monte de gente boa. Tu conhece o Maurício Dolan? Ah, Dolans. 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 Cara, esse cara tem um show de stand-up. Sim, que ele faz o mágico baralho e tal. Misturado com mágico. Aham, eu já vi. Já vi. Já vi o Dolans. Fica a dica aí, hein? Maurício Dolan. 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 Quando tiver show desse cara, vale a pena. Ele esteve aqui no... Sim, ele veio. No pub do Bart, ali. Ele veio no Poa Comedy aqui. De vez em quando ele vem aqui. E eu quero que ele venha aqui no MatiCast também. Esse Maurício Dolan. Ele não é daqui, ele é de São Paulo. Ele é chileno, não é? Sim, mas ele mora em São Paulo. É, sim, sim, sim. Eu quero que o dia que ele vier aqui a fazer show no Poa, vamos trazer ele aqui no MatiCast pra conversar com ele. Vamos mandar. Ô, Silvio Helena, prepara lá um e-mail lá, cheio. Vamos mandar lá. Vamos dizer que o Cronos também indicou ele. Vou dizer que ele... Claro, vai ser... Posso dizer? Pode, pode dizer. Pra dar uma... Claro, dá um respaldo. Dá uma moral. Daí é capaz dele vir, né, cheio. Aí bota lá no e-mail. Cronos que sugeriu o teu nome. Mentira, não sugeriu nada. Mas bota lá só pra dar um peso, né, cheio. Não, mas eu gosto do estilo do Dolan. É muito engraçado. Pá, mas vale a pena. É um show desse. É humor mágica. É diferente. Tu usa humor na tua... Eu uso, uso. Tem um trechinho. Todo mágico tem que ter um lado do humor, né? Pra ir fazer aquele fio condutor e ir de uma mágica pra outra, né? Eu percebo que a maioria, se não todos, tem esse lado do humor, né? Eu acho que fica muito tenso um show que ele é o tempo todo mistério, por exemplo. Né? O tensão, né? Tipo, é muita coisa, assim. Então, o humor, ele traz esse... Mas o David Copperfield não usa o humor. Não, tem, sim. Tem? Tem, tem, tem. Então, só o cara fica pelado. Não, mas, cara, tem um número que o Copperfield faz. Tem vários números aqui. Me falou agora, meus quatro na cabeça. Vou falar dois, que eu acho. Sensacionais. Que é um que ele faz com um balde e um pato. Coloquem no YouTube aí. David Copperfield, pato. É um balde e um pato. Um balde e um pato. Não vou falar mais nada. Só isso. E é sensacional ver o Copperfield fazendo isso. E é de humor. É de humor. E tem um outro que ele faz, que o nome do número é Shot Through the Heart, que também é o mesmo nome de uma música do Bom Jovem. Mas o Bom Jovem não tá tão jovem assim. Que ele... Não, onde já tava o bom velho. Essa piada é fraca, né? Mas eu fiz pra Cris Silva esses dias, gente. Eu fiz o... Uau, o matcast da Cris Silva tá muito bom. Vale a pena assistir. E eu fiz essa piada do Bom Jovem. Tu que já assistiu a Cris Silva e viu agora a mesma piada, deleta, tá? Considera só uma. Mas quem para, né? Então tem o teu... Qual é o teu... A tua parte de humor. Cara... O que que tu usa de humor? Eu uso... Eu converso com a plateia e crio um texto lá sobre os segredos dos mágicos. É no texto? E coloco... Não, tem. Tem os números, né? E o número... É uma sequência de números que eu faço. E que parece que eu vou sempre revelar um segredo da mágica, né? Mas tem umas surpresas no caminho. Quer saber? Vai no show de 18 e 19 de janeiro ali na Amricks. Ah, no Porto Verão. No Porto Verão. 18 e 19 de janeiro. Isso. Na Amricks. Isso. Nosso parceiro lá. Tu vai estar no Porto Verão de 18 e 19 de janeiro. No... Como é o nome do show? Cronos O Ilusionista. Eu vou estar dia 7, 8 e 9 de fevereiro no Teatro C. Com o espetáculo Os Novos Caos do Guri do Iroguena pós-Covid. É. Sensacional. É porque eu tomei a vacina da Bagualová. É a melhor vacina que tem. O que que é, Xê? Eu... Tem um negócio que eu faço desaparecer. Eu não sei se tu faz também, que é cerveja. Ah, sim. Sabe? Então, ele curgou. Traz aqui, ó. Nós estamos na parceria com a Tupiniquim, que é uma cervejaria gaúcha. Sensacional. Eleita três vezes a melhor cervejaria do Brasil, tá? Não é pouca coisa, não. Eu não sabia. Não, ela é gaúcha. Eu conhecia cerveja, mas não sabia que tinha sido eleita. Eu vou tentar uma IPA e uma HALDS. Tá ótimo. Olha aqui, ó. Vão ser bem cuidadas. Não tá gelada. Não vão durar muito, né? Não dura. Se tu cuidar, se tu não tomar, se tu não abrir, dura um monte, né? É difícil, né, Xê? Não, porque tem uns copos que agora vêm, Xê. Não, que aí a tua cerveja dura gelada cinco horas. Quem é que vai ficar cinco horas com a... É, pra quem não toma cerveja. Copo de plástico dura, não dá. Copo de plástico também, né, mas... Não dá, mas... Tá, tu já viu, né? É uma IPA. Tu conhece? Tu toma cerveja artesanal? Toma, toma. Artesanal, não. Cerveja nessa pegada de... Toma, toma a IPA mais amarguinha. É verdade. Tá, bota numa caixinha lá pra ele lá. Então a Tupiniquim, que é a nossa parceira, tô até mandando aqui, ó. Muito obrigado. Cerveja Gaúcha, três vezes eleita a melhor cervejaria do Brasil, Xê. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Tu vê que nós só estamos metidos com... Com gente boa. Pra te seguir lá nas mídias, pra te perseguir nas mídias sociais. Pra te perseguir é só... É arroba Cronos. K-R-O-N-N-U-S. Instagram, é tudo isso. Twitter, Facebook, bota lá arroba Cronos. É isso aí. E tu trabalha bem, tu manda, tu bota conteúdo. Ali no Instagram, Instagram é a rede que eu sou mais ativo. Instagram? No Instagram. Instagram sempre tem um riozinho de mágica, né? Alguma coisa por lá. Ah, tu põe assim um conteúdo assim? É, põe. E os stories também? Stories também. Stories da tua vida, né? É, a minha vida... Fala o show, fala o que eu tô fazendo, onde é que eu tô, show pra quem, como é que foi, né? Quando é ruim eu não posto, quando é bom eu posto. Porque ali só aparece o lado bom da vida. Camarada come... Então bota foto, né? Quando come... Quando come guisadinho, olha aí, ó. Picar de segunda, daí não... Eu sempre digo, Xê, o pessoal que entra nos stories, que eu digo, Xê, se tu não vai entrar, é um negócio muito legal. Tu vai perder de duas a três horas por dia na tua vida, vendo a vida das pessoas. É, é. Não vai te levar a lugar nenhum. Mas é muito bom. Continua lá. Persegue lá o Gurida Uruguaiana. E olha aqui, ó. Se gostou desse vídeo, dá lá o joinha aquele, que é muito importante, né? Muito importante. Você diz assim, relevância no conteúdo. Aí o algoritmo, o algoritmo, sei lá, vai entender que o vídeo é bacana, que vai postar pra outras pessoas. Por favor, deixa a dica de convidados, assim, ah, convido o fulano. Hoje aqui foi o Maurício Dollans, né, Xê? Tem mais alguém que tu acha que a gente deve chamar aqui? Manda aí. Olha, cara. Dá uma dica aí. Pode ser, quem... Aqui a gente traz jogador de futebol. Por enquanto, Xê, a gente só não trouxe político e empresário, mas empresário nós vamos começar a trazer também, Xê. É, mas eu acho uma boa. Porque tem muito empresário que tem umas histórias fantásticas. Não que político não tenha também, né, Xê? É. Claro, tem. Mas é que daí tu abre muito e aí... Aí tu tem que... Aí tu traz de um partido. Tu vai ter que trazer de outro. Ah, tu tá trazendo não sei o quê, tá falando sobre isso. Então, nessa parte, de fato, a gente não tá fazendo, né? Mas, assim, músico, artista, celebridade, semicerebridade, quem pensa que é celebridade, tudo a sua... Qualquer um que tenha história pra contar, na verdade, né? Eu acho que é por aí o negócio. Então, se tu é perseguidor do Grinder Goiânia aí, ou não é, então tu te ligas lá. Quem não quer ver a nossa cara, ah, eu quero só ouvir, beleza? Tem o Spotify e o Deezer. Então tá tudo na plataforma. Cara, dá pra escolher. Dá pra escolher, rapaz, que bárbaro. Bom, Xê, meu amigo Thiago, meu amigo Cronos, que a gente já tá junto já há mais de 20 anos. Eu fico feliz de trazer as pessoas aqui, porque a gente tem muita história pra contar, né? Obrigado pelo convite, né? Basque, bárbaro. Depois eu vou te dar umas dicas aí, que eu tô com umas mágicas. Não, eu tô precisando, tô precisando. Aquela do dedo. Essa é sensacional, sensacional. Eu tô precisando aprender uma diferente. Essa do dedo, eu sempre tive um problema, que eu só consigo fazer do menino. Ah, tu tira... Ah, essa eu não sabia. Mas depois a gente troca. Eu te ensino a do polegar e tu me ensina o menino. Mas que bárbaro, olha. Um brinde com Cronos. Mas que bárbaro, olha. Olha.